Olá, segundo ano! Então, hoje nós vamos iniciar com a disciplina de língua portuguesa e nós vamos iniciar o capítulo 5 da nossa apostila do volume 2. Então, vocês podem pegar aí para que vocês possam acompanhar comigo. Então, o tema desse capítulo é como cães e gatos. A curiosidade é uma característica que reconhecemos até mesmo nos animais. Você se acha curioso? Nesse capítulo, nós vamos conhecer muitas curiosidades sobre os animais que vivem bem pertinho da gente. Então, aqui nós temos uma ilustração e vocês vão responder só verbalmente, não precisa escrever essas perguntas aqui. Diga aí, o que está acontecendo na cena da página anterior? Então, lá nós temos uma menina e com dois animais, né? Um cão e um gato. Que animais aparecem? Então, aí nós temos os dois animais. O que você sabe sobre o cão e o que você sabe sobre o gato? Em sua opinião, o cachorro e o gato, eles podem viver junto amigavelmente? Gente, será que o gato e o cachorro, eles podem ser amigos? Agora sim, vocês peguem o lápis que nós vamos ler um texto e depois temos umas perguntinhas para responder. Clique no texto. Vamos acompanhar juntos. O título desse texto que nós vamos ler é Amigos para sempre. E aqui nós temos dois subtítulos, né? O cão consegue saber a localização de um ruído a uma distância de 25 metros. Os cães, eles têm faro aguçado e sabem distinguir os cheiros de pessoas diferentes. Eles também são capazes de descobrir quem esteve no local antes deles. Outro subtítulo. Você sabia que há mais de 100 raças de cães divididas em cães de caça, cães de guarda ou cães de companhia? Página 22. Vocês vão responder aí. De que animal o texto fala? Três. O texto tem como objetivo apenas uma resposta é correta, se não marcar um X. Convencer o leitor de que os cães são amigos? Fornecer informações a respeito dos cães? Ou contar histórias sobre os cães? Quatro. Qual o título do texto? Então, está lá bem grande, lá no começo do texto, né? Até com cor diferente. O texto, ele apresenta informações sobre os cachorros. Por que o título se refere a amigos? Por que o cachorro... No texto, pensando no nosso texto. Por que o cachorro é considerado o melhor amigo do homem? Ou por que os cachorros são amigos entre si? Uma opção correta. Seis. O texto, ele apresenta dois subtítulos, né? Então, eles estão escritos aqui, ó, em letras maiores. Está perguntando quais são eles? Vocês vão escrever aqui na linha o nome dos dois subtítulos que temos lá no texto. Olha para que servem os subtítulos. Os subtítulos chamam a atenção para informações que vêm logo a seguir. Neste caso, eles introduzem. Nesse caso, no nosso texto. Ele vem contar uma história engraçada sobre os cachorros. Curiosidade a respeito dos cachorros. Ou adivinhas, cujo tema são cachorros. Então, ó, os textos de curiosidades informam o leitor a respeito de fatos curiosos. Geralmente, essas informações têm base na ciência. Então, são coisas comprovadas esses textos de curiosidade. Normalmente, o título desse texto são perguntas ou afirmações que instigam a curiosidade do leitor. Então, o leitor somos nós, né? Nós que estamos lendo. Página 23, exercício número 8. Outro texto aí de curiosidade. Olha o nosso título. Então, lá nós estávamos falando do cachorro, agora nós estamos falando dos gatos. Isto é incrível. Mesmo que caia de costas, um gato, ele consegue girar o corpo no ar e cair em pé, apoiado nas patas. Seu corpo é capaz de realizar movimentos ágeis. Os bigodes dos gatos, dos felinos em geral, são muito sensíveis e ajudam a perceber a temperatura da comida, do ambiente e evitar obstáculos no escuro. Você sabia? Você já viu um gato tomando banho? O gato lava-se com a língua áspera e a pata umedecida com saliva. Ele usa também os dentes para retirar as impurezas e os pelos soltos. Nove. De que animal o texto trata? Qual é o título do texto? Onze. Os subtítulos são os mesmos do texto da questão 1? Por quê? Então, é o mesmo? Por que é o mesmo subtítulo? Normalmente, esses textos de curiosidade são tirados do mesmo livro, né? Por isso que pode ser que seja igual. Então, aqui é só para nós conversarmos. A curiosidade apresenta um fundo científico? Então, esse texto de curiosidade que está no nosso livro, que nós estamos estudando, ele possui uma comprovação que isso é verdade? Então, como nós vimos lá atrás, na página anterior, sim, eles possuem um fundo científico. Então, quem escreveu esses textos de curiosidade e estudou para ver se isso realmente era verdade. Página 24, a nossa última página do dia de hoje. Relacione as colunas ligando os animais às suas características, de acordo com as informações dos dois textos anteriores que nós limos. Então, vamos lá. Quando for, está querendo dizer ao cachorro, vocês vão ligar no cachorro. Quando está se referindo ao gato, vocês vão ligar no gato. Se vocês não lembrarem, voltem os dois textos e releem lá para conseguir lembrar e fazer certinho, certo? O cão ou gato que consegue saber a localização de um ruído a uma distância de 25 metros. Mesmo que caia de costa, consegue girar o corpo no ar e cair em pé, apoiado nas patas. Pelo cheiro, é capaz de descobrir quem esteve em um local antes dele. Tem bigodes muito sensíveis. Tem o faro aguçado, sabe distinguir os cheiros de pessoas diferentes. Quem que lava-se com a língua áspera e a pata umedecida com saliva? O cão ou o gato? Então, se o que eu li está sendo referido ao cão, vocês vão ligar no cão. Se estiver se referindo ao gato, vocês vão ligar no gato, certo? Cada um é para ligar em um. Então, aqui nós vamos conversar. Os textos de curiosidade sobre o cachorro e o gato foram retirados apenas de um livro. Hoje, onde mais é possível encontrar textos de curiosidade? Vocês já leram outros livros que têm textos de curiosidade? Ou até mesmo, às vezes, estavam navegando na internet e viram algum texto de curiosidade na internet? Os textos de curiosidade são escritos para quem? Para quem? Esses textos que eles escreveram, para quem? Quem que eles querem que leiam, né? Normalmente, são para nós que somos muitos curiosos, né? Nós sabemos, eu conversava com vocês em sala de aula, que é bom ser curioso, perguntar, ir atrás, saber, estudar, né? Essa é a parte boa da curiosidade, né? Então, aí nós temos uma informação, ó. Você sabe o que significa a expressão o pulo do gato? Você sabe o que significa isso? Se você não souber, vocês podem pesquisar. Ou vocês perguntem aí para quem estiver acompanhando vocês na atividade, que no dia da nossa aula ao vivo nós vamos conversar sobre isso. O que significa o pulo do gato? Então, essa é a nossa última página do dia de hoje. Amanhã nós voltamos com mais aulas para vocês, tá bom? Um grande beijo!